Então vamos lá, para poder solicitar essas informações, então após aqui o item.key, vamos gerar o dem, o dem é da mesma forma que foi gerado aqui, não tem segredo nenhum, então como eu chamei ele aqui, eu posso chamar lá também, vamos copiar esse dem aqui com a estrutura dele, não precisa do cap, porque eu não vou estar tratando o erro nessa informação aqui, então não vou estar inserindo, então aqui eu vou colocar o .dem, porém ele não vai retornar isso aqui, ele vai retornar para a gente uma mensagem, essa mensagem que eu quero que ele retorne vai ser então o this, como eu tinha falado, não preciso nem colocar na verdade esse retorno aqui, vamos colocar o this.tost, que nós temos ele para poder utilizar aqui, que retorna para mim uma mensagem, esta mensagem nós vamos colocar aqui parênteses e vamos passar alguns parâmetros aqui de forma bindada, então coloca aqui as chaves e escreve message, que é a primeira mensagem que você quer que ele exiba, então vamos colocar aqui cliente removido, ok, coloquem também outros parâmetros que são aceitos pelo .tost, como por exemplo, vírgula, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo, porque aí nós podemos separar melhor as informações, então ainda dentro do .tost, a primeira informação que ele pede é a mensagem, a segunda informação vai ser a duração na qual vai ficar aparecendo em tela esta mensagem, então vou colocar aqui por exemplo 3 segundos, isso é dado em milissegundos, então 3000 equivale a 3 segundos, a posição, que vai ser o tipo na qual eu vou estar trabalhando, vai ser a posição do tipo button, vamos deixar desta forma aqui, e aqui nós colocamos no final um .present, ok, que é um método que vai apresentar, isto aqui tem que ter, senão ele não apresenta ela, ele não chama ela, é o que vai apresentar esta mensagem em tela, pronto, toda vez que você quiser criar uma mensagem, está aqui o código, aqui você muda o texto da mensagem, o tempo que você quer que ela fique em tela, e o estilo de botão, aonde eu vejo mais informações sobre isto? Na documentação, então lá você vai ter os métodos para mensagem, o tipo .tost, e ele vai te mostrar mais detalhes relacionados a isso, agora, ele só tem que mostrar a mensagem não, porque quando você trabalha com uma aplicação mobile, geralmente você tem um list view, ou uma, seria basicamente uma lista, aqui nós vamos chamar de IonList, porque aqui na documentação, se você vem cá, trabalhar com estes tipos de objetos, eu vou voltar aqui para docs, docs, e vamos utilizar aqui, então, aliás, até estava, vamos utilizar componentes, se você vem aqui em componentes, você vai ter aqui, diversos tipos de componentes para poder trabalhar, e dentro destes componentes, nós vamos ter aqui o Tost, que eu estava acabando de falar sobre ele, nós vamos ter os alerts, nós vamos ter os cards que nós podemos utilizar, dentro destes cards aqui, nós conseguimos, então, listar algumas informações, ele tem vários modelos dele, nós vamos até utilizar um IonCard para poder fazer esta listagem, aqui ele vai te mostrando os tipos de objetos, então, poderia fazer uma listagem destes clientes desta forma, dentro aí de um IonList, e assim por diante, aqui, IonList, nós vamos utilizar um deste, e dentro dele, nós utilizaremos um IonCard, e aqui nós vamos ter também estas informações dos cards para poder trabalhar, você tem vários tipos, só vai descendo, você vai ver várias listas, no curso introdutório, eu ensinei a trabalhar com estas listas, nós trabalhamos com alguns modelos, aqui, bem bacana estes modelos, e aí ele faz a listagem dos dados, você pode escolher, por exemplo, a imagem dele, escolher aqui, colocar o nome, abaixo o sobrenome, outra informação, aqui, qualquer outro dado, então, são objetos prontos que nós podemos utilizar, componentes prontos, que fazem estes tipos de listagem, só que quando eu solicitar para remover, eu quero que, independente de qual componente esteja listando, ele remova também nele, então, antes aqui de mostrar esta mensagem, vamos fazer uma, pode ser uma variável, né, vamos chamar ela aqui de index ou índice, se você quiser, e falar que será removido, né, da nossa lista de clientes, então, diz ponto cliente, ponto, e aqui nós vamos utilizar o index, é index of, não sei porque ele não está me mostrando ali, e eu passo o item que foi solicitado para ele, ok, tendo feito isso, a nossa lista é a lista de, na verdade, aqui, ó, nós criamos como clientes, que é o cliente lista, então, está errado aqui, ó, é clientes, então, ele vai remover da minha lista de clientes o índice que eu tiver aí selecionado, ok, beleza, esse é o primeiro passo, o segundo passo é você pegar aqui, diz ponto clientes e utilizar um splice nele, esse splice é justamente para ele retirar o objeto, qual objeto? O objeto índice da posição em que ele tiver, então, todas as vezes que você precisar de apagar de um list view, ion card ou de onde seja, você vai precisar dessas duas linhas, a primeira linha, basicamente, é, recebe o objeto que você está solicitando a exclusão, né, que é passado aqui através do item, então, o item daquela lista de itens é passado para ele, depois você dá um splice para que ele possa remover aí dessa, dessa linha, então, depois que ele removeu, ele me dá a mensagem aqui falando que o cliente foi removido.